Olha só que eu comprei para mim uma almofadinha para me sentar no meu trabalho, na cadeira do trabalho onde eu sento. Aquela cadeira onde senta ela fica, dói a bunda de falar a palavra correta, fica dolorido. Então eu comprei essa almofadinha para amortecer essa cadeira dura que eu sento no trabalho. Eu trabalho o dia inteiro sentado gente, diferente de quem trabalha em pé. Então trabalhar o dia inteiro sentado ela cansa na verdade, fica só sentado, mas chega a doer a bunda, o traseiro, então eu comprei essa almofadinha para amenizar. Tem bom dia, ele.